O Groot tá caído mesmo, gente. Olha que bicho feio. Ai meu Deus do céu, ele tá caído não, gente. Ele tá vivo. Opa, salve, salve galera. Beleza, estou trazendo aqui pra vocês, olha só, mais um vídeo aqui da nossa série de Arqueabese. Gente, vamos que vamos, porque hoje eu quero fazer uma coisa diferente, gente. Já tô fazendo algumas flechinhas aqui, porque eu quero ir atrás de umas criaturas que eu vi aqui no radar diferentes, gente. Com os nomezinhos bizarro, tem até uma Red Butterfly, eu tô louco pra olhar qual é que é dessas criaturas. Mas antes eu tenho que fazer umas flechinhas gold e, mano, tem um... Nossa, velho, é gold? Não, esse cara não é gold, né? Nossa, gente, ou ele é epic ou ele é... Ah não, a bis eu acho que não é, mas pelo menos é epic eu tenho quase certeza. Não quero nem saber desse caiju aí. Tá, já tô com algumas flechinhas gold prontas, tá? Vamos ter que pegar o nosso grifo, cara. Tá uma barulheira aqui de monstro, cara, não tem muito o que a gente fazer. Vamos pegar aqui, ó, o grifinho que a gente domou, né? O nosso querido silver grifinho. E eu vou pegar a coordenada dessa criaturinha, gente, ó. Primeiramente eu vou atrás dessa tal de Red Butterfly. Quero muito ver que tipo de criatura é essa, ó. Ela fica lá embaixo, ó. Vamos ver ela aqui, ó. Red Butterfly, gente. Que coisa bizarra, mano. Eu tô louco. Tem muita, muita coisa aqui, gente. Tipo, ó, esse esqueleton tá... Mano, olha isso aqui. Tem um monte de coisa, gente. Eu quero muito ver isso aqui. Olha, tem uma aqui no... 4439. Ela tá pertinho de mim. Eu vou nessa, tá, gente? Que tá pertinho. Que eu quero muito ver o que é que é. 4439. E é um caju epic. Isso mesmo, gente. 44... É... É pra cá, gente, ó. 39. Ela tá bem por aqui, ó. 4439. O cara, ela tá na neve. Ó, 39 a gente já tá. Pera aí, velho. 44 agora. A gente tem que só... Pera aí, amigo. Deixa eu olhar pelo mapa, gente. Que eu sou horrível de coordenada. 44. É só subir aqui, ó. É só subir aqui, ó. Pra 44. Ela tá lá naquela divisa ali, ó. Mais ou menos. Meu Deus, gente. Que bicho será esse, gente? Que bicho será esse? Com o quê? O que ele vai comer, né? O que ele vai comer? 46, beleza. 45. E... 44, 39. É pra ser por aqui, ó. Red Butter... É... Ah, essa gentávez não. Nem a pau, né? Caraca, velho. Olha esse nível de criatura que tem aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Esse bicho não poderia estar em um localzinho melhor, não? Né? Enfim, eu não tô achando essa tal de Red Butterfly. Mas era pra ela tá por aqui. 45, 39. 39 seria mais pro fundo aqui, ó. 44, 39. Era aqui, ó. Caramba, não tem nada aqui. Por incrível que... Opa, peraí. Tem sim, tem sim. Ali está. Esse bicho ali, ó. É um boss, cara. Aí me quebra, gente. É um boss, mano. Eu vi isso tudo atrás de um boss, velho. Red Butterfly. Tá. Parte outra criatura, tá, gente? Ó, bora ver aqui que a gente tem um monte de coisa que eu quero ver no radar. Então, vou procurar elas, gente. Mas, ó, antes de tudo mais nada, deixa seu like que hoje a gente vai atrás de criaturas diferenciadas, mano. Olha só, gente. Acabei de encontrar uma criatura estranhíssima aqui que é esse Coleve. Ele come esse enxofre. É Scourge de Sulfur. Mano, bizarro. Como que eu faço isso aí, gente? Ó, eu já pesquisei aqui no nosso uso em gramas e ele é fabricado na mão, tá? Scourge, Scourge. Aqui, ó. Ele usa enxofre e fósforo pra fazer, cara. Mano, e esse bicho, cara, olha o quanto ele come. Ele come 101 desse negócio. Mas eu vou fazer? Vou, com toda certeza eu vou. Ele tá do ladinho de casa, gente. Esse bicho bizarro aí, ó. Cara, tranquilão. Vamos pausar aqui e vamos começar o processo de teming dele. Enxofre eu tenho bastante, pelo menos isso. Agora a questão é, vamos fazer o outro item, gente. Ó, vamos fazer aqui o nosso mortazinho, tá? Vou fazer aqui um. Um já é o suficiente. Boa. Eu tenho bastante pedra e também sílex. Então vai ser bem de boaça mesmo da gente craftar esses recursos. Aí eu vou colocar ele bem aqui. E partiu, gente. Vou craftar aqui bastante desse fósforo, velho. Bota aí pra fazer 300 aí. Show de bola. E enquanto ele vai fazendo, apesar de tudo, eu acho que eu tenho bastante enxofre aqui, cara. Não é por mal. Ai, só 533, velho. Achei que eu tinha mais, gente. Mas, tá. Ó, eu vou pegar essa quantidade que eu já fiz aqui. Eu não sei quanto é que a gente vai fabricar, né? Por vez. E é isso, ó. É Scourged Sulfur. Fabrica. Tô com isso. Meus irmãos, amigos e amigas. Eu tô ferrado. Gente, isso gasta muito, cara. Tecnicamente, eu vou precisar de... Mano, eu vou precisar de 10 mil fósforo, cara. Putz a vida, gente. Eu vou ter que fabricar tudo isso aqui, ó. Mano, vai muito, gente. Vai muito, velho. É muita coisa pra tomar esse bicho, cara. Vai dar um trampo danado. Cada um que a gente faz, faz quantos? Faz dois. Putz a vida. Ó, aqui, tecnicamente, eu faço 2 mil. É. Vai dar um trampinho, gente. Mas, beleza. Enquanto essa aqui vai fabricando, eu não vou perder tempo. Vamos lá pegar enxofre e tal, ó. É enxofre. Não tem nenhum... Não diz que tem, velho. Ai, meu Deus. É enxofre? Será que eu escrevi errado? É enxofre mesmo. Não tem, gente. Tá, eu vou dar a TP lá na base do... Do Endrel, gente. Porque lá é pertinho do vulcão. Daí a gente sobe lá e farmá bastante enxofre pra gente tomar esse bichinho, cara. Que eu tô curioso. Ok, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Já tô aqui pegando bastante enxofre, mano. Vou pegar o máximo que eu puder aqui, velho. E aproveitar também e já farmar mais pedra, cara. E sílex, cara. Que vamos precisar muito, velho. E vamos farmando tudo aqui, cara. Tudo que tiver pela frente eu vou farmar. É uma área perigosa. Mas pelo menos agora que eu já tô aqui, caso der ruim, né. Se eu acabar indo de F, digamos assim. Pelo menos eu posso recuperar meu corpo em casa, cara. Então tá tranquilo. Apesar de que tá bem de boas aqui, ó. Mas dá pra gente farmar bastante. Ah, aqui era metal. Tá, eu tô ficando pesado, na verdade. Vamos vir pra cá. E vamos pegar... Putz, a vida, velho. Do nada uma fumaceira, cara. Que susto. Achei que era um boss. Quero pegar mais enxofre. É o principal aqui, gente. Vamos usar muito, muito enxofre, cara. Santo tamanho de Deus. É muito recurso, cara. Ó, tô ficando pesadão, velho. Mas é isso, ó. Peguei todos os enxofres praticamente. Tô muito pesado. Vou ter que voltar pra casa. Vamos pra lá. E a gente já fica com o Last Remote. Salva aqui. E se pá, a gente volta aqui e farma mais, velho. Cara, isso é caro pra dedéu, mano. Eu espero que esse bicho seja bom. Porque, pelo amor de Deus, o trampo vai ter. Olha isso. Mano, olha o tanto de recurso que eu gastei pra fazer mais 26 desse troço. Até agora eu só tenho 28. Pelo menos enxofre não vai ser mais o problema. Não é o problema aqui. Enxofre a gente já tem bastante. A questão, gente, é literalmente, velho... Mano, fazer tanto desse carinha aqui. É tanto que eu vou fazer mais mortar aqui, gente. Pra base. Pra base. Inclusive eu tirei as pedras. Não era pra ter feito isso. Vou fazer mais mortar. Por quê? Com isso eu vou conseguir acelerar mais esse processo. Porque é assim, velho. Ai, meu Deus do céu. Vai demorar pra um caramba, velho. Olha isso. E tem muito bicho que eu acho que vai comer esses troços aqui. Tá vendo? A Tribude. Deve ter alguma criatura que come isso aqui. Meu Deus do céu. E vai comer muito. Misericórdia, mano. Que loucura. O que é isso? Boss. É uma estrutura pra boss isso aqui, velho. A gente precisa dar high school. Cara, 100. Nossa. É muita coisa, gente. Tem muita coisa do mod aqui, velho. Tem muita coisa. Vocês não tem ideia. A gente fez quantos até agora? 33. Bicho come 101. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer, gente. Aguarda. Olha só, gente. É o seguinte. Falta muito pouquinho pra mim terminar. Tá muito pouquinho mesmo. Vou precisar... Caraca, que susto. Vou precisar farmar muito mais silix aqui. Muito mais não, né? Tá faltando pouco. Eu já tô com 92. Ele come 101. Véio, ele come muito, tá? Demais até. Mais do que deveria. Isso não tá normal. Ok. Vamos pegar aqui. E já fabricar mais. Na verdade, eu tô no local errado, né, Vagante? É aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer mais... Mais... Mais desses silixos aqui, ó. Boa. Joga aqui, joga aqui. Faz mais, velho. Pode fazer. Faz aí, mano. Eu preciso fazer, literalmente, gente, mais... É... Oito. Desse carinha aqui, velho. No caso, eu vou precisar de 800. 800 fósforo. Meu Deus do céu, gente. É muita coisa, cara. É muita coisa, velho. Vou falar pra vocês, velho. Isso aqui é absurdo. É muito caro. Ai, ai. Tá. E o negócio é o seguinte. É porque eu acho que ainda vai demorar pra ele comer tudo isso, tá, gente? Eu tô com medo disso. Então, a gente teria que ter um desse negocinho aqui, ó. De... É... Não é isso. Não é isso aqui, ó. Na verdade, é fácil de fazer. A gente precisa de um... Não. Isso aqui é pra recuperar. Não é isso, não. Ahn... Fezes médias e uma carne cozida. É bem facinho, na verdade, né, cara? A gente só precisa, literalmente, de uma fogueirinha, né? Fogueirinha linda aqui. Topzera aqui. Lógico que eu quero fazer a do S+, né? É... Campfire. Maravilha. Não tem um flint. Ai, ai. Tá. Eu espero que ele não demore a comer. Se por acaso ele demorar a comer, daí a gente vai ter que se virar nos trintas. Tá. Pelo menos agora já dá pra terminar todo esse sufuro aqui, ó. Maravilha, gente. Não estraga, então é bem de boas, tá? A gente precisa fazer mais oito, né? Pra... Na verdade, nove. É, gente. Vou precisar mais nove aqui, ó. Boa. Tá feito, gente. Tô com 101 desse bagulho tenso de fazer, cara. Tenso demais. Mas a gente tem, tá? É o importante. Vamos lá. Agora desmaiai esse bicho, cara. Eu já deixei fazendo bastante Flasher Gold. Ele tem cento e poucos mil de torpor. Não vai ser tão difícil de derrubar ele tecnicamente, tá? Tecnicamente. Mas, vamos ver o que é que vai ser. Vamos pegar o nosso grifinho, tá? Eu espero que ele esteja vivo ainda. Pelo jeito ele fica mais paradão, né? Ele tava bem aqui, ó. Ele tá ali ainda. É aquele bicho ali, ó. Ai. Eu falei que ele fica paradão. Aí só por causa disso agora ele tá querendo atacar os bichos. Não, ele tá de boa. Só que tem um monte de bicho aqui ao meu redor. Ah, ele vai... Ai. Gente, paciência, né? Esse trampo todo pro bicho morrer, tá? Eu espero que tenha outro no mapa. Pelo amor de Deus, cara. Eu não acredito nisso, mano. Ai, Jesus amado, gente. Eu mereço. Eu mereço, tá? Enfim. É... Kaleve, né? É Koleve? Koleve, gente. Ó, tem dois tipos. Como assim, velho? Ai, 520. 3152, gente. 3152. Não é melhor que o outro lá, mas fazer o quê, né? É o que tem. 3152, gente. Ele tá lá em cima, velho. Misericórdia. Vai... Tá longe o bicho, tá longe. Enfim, vamos pra lá. A gente não tem por que ficar reclamando. É o que tem, né? Vamos que vamos. Olha só, gente. O bicho tá mais ou menos por aqui, velho. Em algum lugar. É... É... Na verdade, é 31, né? 3152. É ele mais pra frente. Ai, ai. Eu espero que esteja seguro aqui, ó. Na verdade, é bem difícil. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos seguir aqui em frente. 31... É aqui, cara. É 52, né? É 52. É pra frente. Ó, tem esse outro bicho bizarro aqui, ó. Misericórdia, mano. É aqui, ó. Não me disse que isso ali é ele. Não, não é, não. 52... Mano, não é pra cá, não. Pera aí. É 31... É pra cá mesmo. É pra esse outro lado, ó. 52, gente. Beleza. Minha nossa senhora, cara. Tem uma grina só. Caraca, velho. Nossa, mano. Ainda bem que o grifo não tá caindo, velho. Eu não sei porque ele não tá caindo, mas não tá caindo. Mano, mas tá só bagunça aqui, ó. 52 é aqui mesmo, ó. Agora 31 é mais pra trás. 31 é aqui, ó. Ah, tá ali, ó. Esse bicho ali, né? Não. Não é ele, não. Parece, mas não é. Cadê o bicho, velho? Pera aí. É mais pra frente ainda. 31... 52, mano. Putsa vida, gente. Esse bicho tá aqui, velho. É, ele morreu, cara. Certeza... Certeza ele não tá mais vivo não, velho. Olha a bagunça que o bicho decidiu... Onde o bicho decidiu ficar, né, gente. É ele ali. Tenso. Tenso porque olha a bizarrice de criatura que tem aqui, cara. É impossível dar uma escara, velho. Literalmente, é impossível, cara. Eu ainda tenho que dar... Graças a Deus que o meu grifo não tá caindo por conta do debuff da Grina. Vou tentar dar um tiro nele e chamar a atenção dele pra cá. Olha lá, ó. Ele não vem em mim. Caraca, velho. Só tem criatura bizarra aqui. Vem aqui, ó, criatura. Ele não vem, cara. Porque aqui ele não vem. E tá complicado, gente. Mano, meu grifo não mata uma tropeleura, velho. Ai, meu Deus do céu. Agora eu não consigo voar. Agora eu não consigo voar. Eu não caí, mas também agora eu não consigo mais voar. Tenso. Tenso, 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 tenso. Não consigo voar, gente. Não consigo voar. Não consigo. Ferrou demais agora, velho. Ai, cara. Tanto lugar pro bicho tá, velho. Aí, ó. Consegui voar. Boa, boa. Eu não posso pousar. Não posso pousar. E o bicho... Velho. Pô, gente. Ó a neblina que ficou agora, velho. A Grina tá ali. É impossível de domar esse bicho ali. Basicamente. Então, o Dragon Gold... Cara, não tem como, cara. Assim, a gente pode tentar agrar todos esses outros bichos, né, velho. Mas, mesmo assim, gente, é complicado, cara. Ó, eu não sei se eles agram com o tiro da minha flecha. É, eles tomam dano, né. Então pode ser que eu consiga agrar esses bichos aqui. Ó, tirei no Giga. O Giga tá vindo. O outro bicho ali tá vindo. O Groot lá que não tá vindo, ó. Eu tenho que agrar o Groot, gente. Eu tenho que agrar o Groot. E aquele outro bicho bizarro que tem ali na frente também, ó. Tá magrando. Vamos tentar agrar todo mundo ali, ó. É um peixe isso ali? Sei lá o que é isso, velho. Toma. Acertei. Tá vindo em mim aqui, ó. Ele vai cair. Show de bola. Meu Deus do céu, cara. E esse Groot ali, ó. Não vem, cara. Tá com muito topo. Esse cara aqui tá com muito topo também, ó. Ele come coisa tabu. Ah, eu acho que ele tá desmaiado, mano. Tá pega, mano. Cara, eu vou subir mais, velho. Tô com medo danado aqui, gente. Eu tô no meio dos... Eu tô parecendo a formiguinha aqui. Caçando encrenca com quem não deve, velho. Vou ter que desmaiar esse bicho ali, velho. Aí eu vou dar um tiro na green e vou torcer pra que ela venha pra cá. E também tô sonhando que esse bicho ali tá desmaiado, tá? Esse Groot ali. Boa. Vamos desmaiar esse carinha. Esse daqui come só 91, se for. Olha que sacanagem. Ele vai cair, hein? Caiu agora. Mais um tirinho. Beleza. Vou dar um tiro na grina. Ela agrou. Perfeito. A grina é o meu pior problema ali no momento. Só que agora ela vai cair. O grifo é legal, gente. O grifo não cai com o debuff deles, né? Cara, eu vou agrair esse bicho ali também. Ele escala isso aqui e cai lá embaixo ali pra me pegar. É facinho, tá, gente? Só que o bicho é safado. Ele não vem. Aí se eu pouso, gente, acaba comigo, né? Tá. Eu vou tentar a sorte, gente. Eu vou vir pra cá. Tem um outro bicho bizarro. Ah, cara. Sai daqui, Dragon. Olha isso. Agora veio outro bicho ali também. Nossa Senhora. Agora deu ruim, gente. Porque o... Beleza. O Dragon desagrou. O Dragon desagrou. Agora tem outro bicho agora, gente. Aqui perto, ó. E ele voa, né? Pra pior. Tá. E ele tem poder bizarro. Eu vou tentar atirar nele. Boa. Atirei. Agriminho, cara. Vem pra cá. Cai aqui no precipício também. Boa, agrou. Boa. Agora ele cai aqui. Derruba ele. Tchau, vacilo. Cai no precipício aí. O Groot tá caído, gente. Eu acho que ele tá desmaiado. Alguém desmaiou ele. Tem um bichinho estranho ali na frente. Ó, não tem mais ninguém. Tem um Dragon lá na frente. Vou pousar aqui, cara. E vou salvar meu grifo. É o que importa. O Groot tá caído mesmo, gente. Ele tá... Olha que bicho feio. Ai, meu Deus do céu. Ele tá caído não, gente. Ele tá vivo. Só que ele tá parado. Toma, 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 toma. Come. Ele come rápido? Ele come rápido, mais ou menos, mano. Fica paradinho aí, Groot. Me dá tempo. Vou ficar quieto, gente. Eu vou ficar quietinho. Quieto que ninguém faz mal a você, gente. O segredo é ficar quieto, velho. O bicho vai ficar sem nada de efetividade, mano. Praticamente, velho. Na verdade, nem tanto, gente. Ele vai ficar mais ou menos. É porque ele come muito mesmo. Qual leve? Olha o nome desse bicho. Eu tô louco pra testar isso aqui, gente. Olha, ele tem 42 mil de vida. Tecnicamente, ele se equivale a um gold, mais ou menos, tá? Eu acredito. Se pá, sim, né? Vamos ver se ele vai ser legal. Vocês não têm ideia do quanto eu tô tenso aqui, cara. Ficou tudo quieto. Eu espero que nada de mal nos aconteça. E o bicho tá comendo. Tá quase domando, gente. 73% ali. Cada vez que ele come, aumenta ali 1%. Ou seja, a gente tem que esperar ele comer literalmente 100 vezes. É 6 segundos aqui, velho. Parado em frente a um Groot. Que a qualquer momento pode ficar louco. Enfim, me dá uma pancada na cara, velho. Ó, a gente tem que ficar preparado aqui atirando nele. Porque quando ele domar, se pá, o Groot vai querer atacar ele. E eu não posso deixar isso acontecer, gente. Ó, ele vai ficar com mais ou menos 75% do Temer. Tá tranquilo, gente. Tá de boa, né? Vamos agradecer que a gente vai conseguir domar esse bichinho bizarro aqui, cara. Coleve, mano. Que louco, que louco. Ó, ele vai comer mais. Come, querido. Come, come. Isso. Isso. 3, 2, 1. E... É nosso. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Show. Maravilha. Ô, Groot. Deixa eu recuperar isso aqui. Que isso aqui é caro, tá? Calma, Groot. Calma, Groot. Amigo. Eu sou amigo do Groot. Obrigado, Groot. De verdade. Muito obrigado. Agora vamos embora daqui, gente. Vamos embora daqui que eu não quero saber, não. Vamos pra casa com o nosso Coleve, velho. Groot, você é top, gente. Ó, nota 10. Likezera pelo Groot, gente. Groot de... Mano, tem um... Esse Shield tá com um problema, gente. Ó, que os bichos, eles aparecem aqui e depois é escurraçado de Shield. E isso acontece o quê? Se vem um bicho agressivo, ele mata minhas criaturas. Exemplo, o meu Trike. Meu Trike foi morto. O meu Shield aqui tá com defeito. Enfim, Coleve, gente. Vamos ver qual é que vai ser desse bichinho. Vamos ver qual é que vai ser do Coleve. Qual é que é a tua, meu querido. Não precisa de cela. Olha que bicho bizarro, mano. Vamos pegar ele aqui e montar logo nele aqui. Olha isso. Que doido, velho. Credo, credo. Olha aqui. Nossa, ele é legal. Ele é legal, gente. Pensa no bichinho top, gente. Olha isso. Nossa senhora, cara. Ele é bonitão. Vamos ver se ele tem uma habilidade, gente. Esse Coleve aqui. Ó. Ó. Primeiro ataque dele aí, ó. Ele dá uma cuspida. Sei lá o que é que ele faz. O ataque normal é um ataque de garra. Olha que louco. Tecla C. Ele não faz nada. X, R, Q, Ctrl, E. Ele tem esses ataques. Ele não pula. E é isso. Tecnicamente, ele ficou aqui com 59 mil de vida, gente. Ele veio mais ou meninho, tá? A melhor pontuação dele foi em vida. Vamos ver qual é que... Ih, velho. Tem um soldado ali. Eu queria testar aqui nessas criaturinhas que aparentemente estão bem de boas aqui, ó. Tem um carinha Miffy ali. Não dá pra gente enfrentar. Tá. Eu quero muito testar ele, gente. Então a gente tem que se arriscar um pouquinho. Tem umas mosquitinhas aqui, ó. Toma. 400? É, gente. 400 de dano é um dano bem ruimzinho, velho. Misericórdia, velho. Ih, velho. Ele ficou parado. Por quê? Fala, é amigo. Ih, gente. Oxi. Tá. O ataque do fogo dele aqui. Bora ver. Ué. Nem acerta, cara. Ó, 800. 800 a gente já brinca, hein. 800 a gente brinca. É... Pelo menos... É assim, é lento, né. Cara, e é bizarro que não pega o ataque, velho. Sei lá, eu não entendi bem esse ataque aqui dele. Olha isso. É... O Colev é meio ruimzinho, gente. Ele é diferentão, mas é meio ruimzinho, cara. Eita, pega. Tem um super saiyajin ali, velho. Tá. Ó, vamos tomar cuidado aqui. Cara, que triste. Ele não tem nenhuma outra habilidade. Apertando os dois botões ao mesmo tempo. Sei lá. É... Não tem nada, gente. Não faz literalmente mais nada além disso. Ok. Não sei o que bicho é esse. Vocês sabem. Agradecido. Se vocês puderem me dizer. Eu sei que eu vou upar ele, tá. Vou upar logo ele aqui. Que é pra gente testar ele ao máximo. E aí, pterinho. Tudo bem que cê? Tudo bem que cê? Tá. Ó, vamos upar ele aqui um pouco em vida, tá. Apesar de que... Eu não sei se esse cara vai recuperar vida bem. Ó, ele upa bem, cara. Ele upa bem, gente. Ele upa legal. Vou upar a speed dele. Que é pra ele correr. Que eu acho que esse bicho vai precisar correr. Mais vida aqui. E 250 pontos. É, upa uma a mais ali na vida. Mas não faz mal. Vai valer a pena. O resto vai ser tudo aqui em damage. Bora ver se ele fica bom, né. Se ele chegar a bater pelo menos ali entre 6. A casa dos 6 mil, gente. Ele fica tão forte quanto o gold, então, tá. Fica tão forte quanto o gold. Ele não recupera vida tão rápido, tá. Então vou fazer o itemzinho de recuperar vida aqui pra ele, né. Vou tentar fazer dois desse cara aqui. Boa. Isso, eu consigo fazer um, cara. Na verdade eu consigo fazer dois. É porque ele faz de um por um, né. Enfim, vamos usar aqui nele, cara. Ele já vai recuperar a vida dele, ó. Show de bola. Isso é muito bom, cara. Recuperou bastante. Olha isso, velho. Os bichos spawnando aqui dentro do shield. Como assim, cara? Eu vou ter que botar a fundação aqui. Ó. Pancada. Olha. 4 mil de dano, velho. Se pá, esses bichos estavam com um bonde de casal ainda, ó. Ele ficou bem rapidinho. Parece um cachorro correndo. Pancada no piteiro. Cara, ele tem que tá bem coladinho no bicho, velho. Pra acertar, ó. 4.600. É realmente esse é o dano dele, gente. Basicamente é um silver, mano. Esse carinha tem... Nossa, mano. É muito forte esse aí. Não tem como a gente enfrentar isso aí, velho. Ai, cara. Ainda mais estão... E aqui atrás tem um soldado, né. Aí é pior ainda. Pior ainda, né. A gente tá saindo do... De um pior pro outro, cara. Tá. Rex aqui, ó. Rex gold, gente. Ó. Ele azulinho, bicho, né. Tá. Tranquilo. Ah, ele dá inflamado com isso aqui, ó. Isso aqui com certeza deve dar dano em porcentagem, gente. Isso aqui é bom, tá. Esse dano em porcentagem aqui é interessante, velho. Se ele desse esse ataque mais rápido, gente. Ele seria perfeito, tá. Ele seria bem da hora. Falando sério pra vocês, ó. Tem um raptor... Uuuuh. Vem, por que que ele fica parado, gente? Ele do nada fica parado por um tempo e você não consegue controlar, velho. Ele é um... É mais ou menos, gente. É um bicho pra ser domado e entra a classe silver, pra falar a verdade. Tá. Sendo bem sincero a vocês, cara. Não é um bicho... Essas coisas tudo, não. Ó. Vamos ver o que é que tem por aqui. Só tem uns bichinhos gold, ó. Vamos enfrentar isso aqui, ó. 82 mil de vida, ó. Literalmente o bom dele aqui é o inflamado, tá. O inflamado aqui é absurdo, cara. Dá um dano bem bacana. A gente pode atacar aqui com a garra, mas, ó. Não vale a pena. É lento. Pra caramba. O inflamado, cara. É show, tá. Tipo, quanto mais vida tem a criatura, lógico. Mais dano ela vai tomar, velho. Isso é perfeito. Só que ele não vai tancar tanto. Então, tipo... Se a gente vacilar aqui, ó. Acabou, né. Acabou pro nosso queridão, velho. É um hit nele. Eu queria achar um bicho com muita vida pra gente fazer aquele teste. Olha só, gente. Olha quem tá... Ó, tá vendo, ó. Bad Luck Golem. Que isso, cara. Dois milhões de vida. Cara, ó. Eu vou tentar, gente. É um arqueiro, velho. Eu vou tentar chegar perto aqui dele e dar uma. Acertei. Corre. Só corre. Eu não sei se deu um inflamado nele, tá. Mas se deu, ele vai tomar muito dano. Bora ver. Acho que deu, hein. Cara, eu não consigo ver ele mais, velho. Bad Luck Golem. Olha isso, velho. Tirei muita vida dele, cara. Ah, velho. O meu bicho, ele, ó. Ele empaca, gente. Ele fica assim, ó. Tá vendo, ó. Ai, cara. Se esse cara olha pra mim, ele me mata, velho. Deu outro ataque. Ele vai agrair em mim agora. Sai do meito, Roboord. Você quer me matar, velho? Bicho nojento. Traiçoeiro. Corri, corri. Velho, eu tirei muita vida dele, gente. Pior que ele tá vindo em mim agora, velho. Ai, cara. É difícil, gente. Eu acho que... Se esse bicho me der um tapa, eu acho que eu morro, tá? É um tapa dele. Ah, na verdade, não. Na verdade, não, cara. Pera aí. Ele tem dois milhões de vidas e eu consigo derrotar ele. Para de ficar sonso, meu boneco. Ele fica sonso, velho. Ataca, ataca. Eu não consigo atacar. Aê, boa. Ataquei. Maravilha. Eu quero derrotar esse golem aí, velho. Eu quero ver o que é que ele dá. Eu não consigo acertar mais nele, velho. Ele vai atirar. Olha, velho. Dá pra derrotar ele, velho. Se eu acertasse, velho. Acerta, meu querido. Para de ficar sonso. Ele ficou sonso de novo. Ah, não dá, gente. Ele é muito ruim. Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Por que que ele fica sonso? Olha lá, ó. Não dá pra mexer ele, gente. Não dá. Ele ficou bugado. Deu ruim demais aqui, velho. Ele ficou bugado, gente. Eu vou ter que descer dele. Pegar ele. Correr, velho. Corre, vagante. Corre, vagante. Eu vou tomar uma flechada nas costelas. Corre. Coleve. Beleza. Vem cá. Para com isso, meu guerreiro. O boneco, ele fica louco, gente. Tá, ele vai brigar com o Terrorbird aqui, ó. Vai tomar um nas costelas. Tomou. Boa. Dei inflamado nele. Dei inflamado nele, cara. Eu já vi que ele não dá tanto dano, mano. Então, ó. Dá pra gente ficar aqui, ó. E descer inflamado nele, ó. Cara, eu não consegui atacar mais. Tá vendo, gente? Gente, ó. Eu tô spamando o botão aqui. Vocês não têm ideia. Não consegui atacar. Não sei o motivo, cara. E tá um barulheiro estranho que eu não entendo nada. Cara, por que que ele tá assim? Cara, que barulho é esse, cara? Meu Deus do céu, velho. Tá bugado demais isso aqui. Tá, eu já tirei metade da vida desse arqueiro safado aqui, ó. Tomou mais uma. Beleza. Vou continuar batendo, ó. Tomou outra. Ele tá atirando em mim agora. Ah, quando ele atira em mim, gente. Ele não me deixa atacar, velho. Olha que sacana. Mas tem um... Tá uma barulheira bizarra aí, gente. Tipo, de... Tá... Sei lá o que é isso, cara. É como se fosse um cavalo correndo, mano. Um bicho. Muito louco, muito louco. Bugou muito o áudio. Olha, deu uma desbugadinha. Bugadinha. Mas ainda tá bugado. Tá, pera aí. Vamos correr aqui no bichinho. Acho que... Ó, mais essa pancada aqui, ele vai de F. Ah, ele me acertou primeiro, velho. Agora eu tenho que correr. Tirar que o... Ele dá... Ai, velho. Isso é muito chato. Não vale a pena, tá, gente? Ó, sendo sincero. Ele não vale a pena por conta disso. A gente tem que desviar da flecha do cara. E acertar ele primeiro. Aí ele errou. Ataque. Que é um... Burro. 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 Ai, Jesus amado, gente. Ele é muito ruim, cara. Se ele fosse melhorzinho, cara... Pô, Kalev. Ai, Kalev, né? Se ele fosse um pouquinho mais... Cara, gente. Ia ser muito da hora esse bicho. Tá, vou ter que desviar da flecha dele. Agora acerta, por favor. Boa, acertei. Agora ele... Ai, meu Deus do céu, cara! Jesus amado, velho! Puta vida! 7,3 bilhões de vida? Amigo, você queria brincar um pouquinho só? Só uma brincadeirinha, cara. Não precisava disso. Eu tô com um Kalevzinho. Merreca! Pra que 7 bilhões de vida, cara? Eu queria só derrotar esse... Bonequinho aqui, gente. Ó, tirei bastante vida dele. Faltava um tapa. Eu não sei... Como... Que ele recuperou a vida dele. Vamos esperar os segundos aqui do arco e flecha dele passar? Vamos ser mais inteligentes dessa vez, ó. Vamos pra cá e... Ai, não dá, gente. Desisto! Eu desisto! Porque esse cara é muito ruim. Ai, caramba. Passa correndo aqui, ó. Mas vambora, gente. Vamos pra casa. Vamos levar o Kalev pra casa, gente. Ó, pelo menos a gente deu um molho aqui. Eu vou ter que botar umas fundações aqui, gente. Ele tá spawnando um bicho aqui. Se spawnar um caju aqui, é hippie base, mano. Ai, ai. Enfim, grande Kalev. Que bicho bizarro e ruim ao mesmo tempo, né? Infelizmente, um trampo danado. Eu esperava mais de ti, querido. Muito mais, mas só que você... Ele é bonitão, gente. Ele é interessantão, né? Só que ele é fraco. Enfim. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça aquele like. No próximo vídeo, a gente vai atrás de mais criaturas bizarras, assim, insanas. Então, se inscreve aí. Se você ainda não for inscrito, cara. Falta pouquinho pro Manu Vagante chegar a 20 mil inscritos. Então, deixe de agradecido. Likezera. E falou, maninhos.